Na hora de dormir, ter uma mesinha de cabeceira bem organizada faz toda a diferença. Pensa só, você tá deitado na cama já, aí você esqueceu de tirar o restinho de maquiagem que tava no seu rosto e tal. Se você tirar um lencinho que remove maquiagem dentro da sua gaveta, faz diferença. Você que de repente tomou um remédio pra dormir, você que gosta de ler antes de dormir, já ter o seu livro e o seu óculos tudo organizado aqui do lado, faz muita diferença de você não ter que ficar levantando e também de você pegar no sono mais rápido. Mas quando está assim, assim e assim, não dá, né? Vamos organizar isso aqui? Pra organizar essas gavetas eu vou usar todos os organizadores da linha em caixa. Ó, a linha em caixa é da Plazut e aqui você consegue ver altura, largura, profundidade, é uma beleza. E aí você vai encaixando, você vai ver como vai ficar no final. A ideia é que você tenha tudo o que você precisa pra não ter que levantar da cama, nem quando você vai dormir ou é mesmo durante a noite. Por exemplo, se você tem um bebezinho, né? Então já deixa tudo aqui organizado e categorizado, porque senão as gavetas vão virando uma grande bagunça.